Música E amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Estou aqui, este vídeo começa aqui, na academia do meu prédio, é uma academia enxutinha, mas muito... te dá uma versatilidade grande. Essa academia foi montada pelo finado Mestre Lu. Mestre Lu está bem, calma, não precisa se benzer. Mestre Lu segue entre o mundo dos vivos, porém, não é mais o morador desse prédio, mas ele montou quando ele era morador aqui desse prédio. E eu tenho feito dois fortalecimentos presenciais lá na Move, um negócio bem focado na questão de fortalecimento para corredores. Depois, deixa nos comentários se vocês querem um vídeo assim. Eu acho gozado essas coisas de youtuber, tipo assim. Deixe nos comentários se vocês querem ganhar dinheiro sem trabalhar. Ou, se você quer nunca mais pagar por gasolina na sua vida, deixa aí esse interesse para vocês e eu vou te ensinar como. Aqueles vídeos, né? Aquelas perguntas retóricas, coisas que é óbvio, não custa nada para vocês. É óbvio que vocês querem um vídeo com exercícios de fortalecimento para corredor. Então, por favor, deixa os comentários, certo? Engajamento também é sempre bom, mas eu vou falar um pouco sobre como que tem sido esses dias, né? Esse período, esses 70 dias, 67 dias hoje sem corrida. Mas uma coisa é fato, hein? Vou até usar o espelho. Uma coisa ninguém pode negar. Estou fininho. Olha lá, estou conseguindo manter o peso, porque esse fortalecimento, alimentação, tudo está sendo importante nessa fase. Para que eu estou fazendo muito exercício, né? Além desse especializado, assim, eu faço exercícios aqui que foram indicados pelo Caio Maciel, do Laboratório da Corrida, que está me assessorando nessa parte, que são exercícios especificamente para a minha lesão aqui, né? Que vai fortalecendo essa região de isquiotibial e outras partes do corpo. E também faz parte desse tratamento, desse remédio que eu estou fazendo para curar da minha lesão. E além disso, eu vou te mostrar também um pouquinho da minha parceira, que está sendo minha parceira Judite, que está me ajudando a manter um pouco do cardio, né? Do aeróbico. É claro que a hora que eu voltar a correr, eu tenho certeza que eu vou sofrer muito para correr 5 quilômetros. Mas ela está me ajudando principalmente a queimar calorias, manter o peso e tudo isso. Então, é isso. Aquele esquema de vlog, vamos mostrando um pouquinho de cada. E, meu, hoje minha vida está muito, muito corrida, assim. Porque tem uma coisa que, como bom sorocabano supersticioso, eu ainda não posso abrir para vocês. Mas vem coisa nova por aí. Vai ser... Eu estou muito empolgado. É... O que mais que eu posso falar sem revelar muito? Bom, mas eu estou na correria desse... Para botar esse negócio. Não envolve corrida. É totalmente fora da corrida. É um empreendimento. É... Eu estou empreendendo junto com um grande amigo que... Eu não posso dar muita pista, senão vocês vão matar. E... Logo a gente pode revelar para vocês. Mas então está uma correria. Toda a correria do dia a dia do canal, mais esse novo negócio que é... É uma doideira, assim. Minha vida vai virar de perna para o ar de vez mesmo, assim. Mas vai ser muito legal. Está sendo muito satisfatório. E hoje foi um dia que eu tive que correr com isso. Já corri com gravação do canal, com coisa reunião... Tive três reuniões de venda hoje com parceiros do canal. É... Fui no banco. Quem é que vai no banco ainda? Fui no banco. Então, tudo isso, certo? Correria do dia a dia. E aperceba, olha quem me acompanha. Ó, então... Eu estou na reunião, eu estou com a camiseta Tech T-Shirt da Insider. Agora eu venho para a academia e eu posso usar a Tech T-Shirt da Insider também. Porque ela não fica no Fulton, ela não dá subaqueira, não esquenta. Está extremamente quente em Sorocaba. E você fica numa boa. E você migra das suas atividades casuais. Para eventualmente fazer um exercício, uma atividade física. Então, hoje, por exemplo, eu vou fazer com a Tech T-Shirt aqui. Toda a minha parte de fortalecimento. E vai numa boa. E detalhe. E detalhe. A hora que eu termino, mesmo que eu transpire um pouco. Se eu botar ela secar no varal, não precisa lavar. E isso é uma indicação da Insider. Você não precisa lavar ela a cada uso. Então, é formidável. Não esquenta. Melhor dos mundos. Não dá cheiro. Não precisa passar. Quando você tira da máquina, você põe no varal, ela estende sozinha. E o melhor, tem cupom. Tem cupom para você economizar. É o Corredores 12. Está aqui. Beleza? E o link para comprar qualquer produto da Insider está fixado no primeiro comentário. Fechou? Vamos pegar duro aí. Porque daqui 40 minutos eu tenho outro exercício. Esse é um exercício que eu costumo... Essa sessão de fortalecimento costuma levar 35 minutos. Ela é bem rápida porque ela é bem objetiva. Não tem enrolação. Eu descanso de um exercício fazendo outro. Bora? Bora. Vamos lá. Suada. Um monte de gente vindo fazer exercício, ficar botando defeito, corrigindo a postura. E às vezes nem sabe, nem entende o contexto, né? Tem gente que falou, por exemplo, viu esse exercício aqui e falou, por que você não abre mais a perna na frente? Porque eu não posso, por prescrição dos profissionais, certo? Então você tem que entender todo o contexto para saber o que está se passando e se o que está sendo feito não é exatamente o que está sendo pedido. Certo, seus? Língua de trago. 10 quilos de cada lado e está ótimo, porque eu sou frango, não sou bodybuilder, não sou Leo Stronda, sou Tio Maicon. E eu já faço muita força. Então se você carrega muito mais que isso, parabéns para você. Agora melhorou, né? Está tudo errado. E às vezes é tudo, a dificuldade do exercício está diretamente ligada à execução, né? Vou dar um exemplo. Mini bedroom vai estar parceiro do corredor no fortalecimento. Como que eu fazer esse exercício? Fazer assim, ó. Né? Assim. Então ele tem um nível de dificuldade. Aí a Stephanie lá da Move me ensinou a fazer assim, ó. Você fica com a perna, tracionando o elástico e faz assim, ó. Nossa! Instantaneamente, começa a queimar aqui, ó. Então é um jeito muito mais eficiente de fazer praticamente o mesmo exercício. Ai! O elástico está novo e ele fica tracionando muito forte. Tudo bem? Beleza! E aí, amiguinhos? Já é um novo dia. Eu parei de gravar lá na academia porque chega os brotos vizinhos, do nada lá. E daí fica... eles ficam prestando atenção no que eu estou falando. Fica muito... a academia é muito apertadinha, muito inconveniente. Daí eu parei de gravar, certo? Mas aqui eu quero mostrar a outra coisa, né? A parte de fortalecimento é aquilo, né? Exercícios de força e tal. Trabalhando principalmente ali as regiões que eu preciso. E as regiões que são boas para corredor. E a segunda etapa é isso aqui, ó. Olha que zona que está. Aqui no meu apartamento, esse é o quarto do canal. Então aqui basicamente está tudo. Vamos fazer um pequeno tour pelo quarto do canal. Aqui são prateleiras vazias que vão ser preenchidas por novos modelos de camisetas do canal. Aqui os estoques do canal de camisetas, certo? Estou reforçando muito por conta da Expo, da Maratona Internacional de São Paulo. Ali mais umas coisas. Aqui equipamentos de gravação, né? Meus... minhas luz, minha câmera. E aqui Judite. Ela que é a minha auxiliar nesse processo para não perder tanto cardio. Deixa eu tirar aqui que eu me desconcentro com o barulhinho aqui do Swift. Então basicamente o que é? Uma baia que essa toalha está aqui porque o suor cai muito aqui e acaba dando uma enferrujada aqui. Pode formar um negócio que não é legal para a bike. E aqui um rolo que eu comprei no ano passado, quando eu estava super embalado no triatlon, né? Então é um rolo smart. O que esse rolo faz? Ele conversa com aquele aplicativo que eu vou colocar na tela do computador. E quando você pega uma subida lá no filminho que vocês vão ver, ele fica difícil aqui como se tivesse uma subida. É um treino muito realista. Atletas de triatlon mesmo usam ele porque você não tem o perigo de ir para a rua, de ser assaltado, de se envolver em um acidente, de ser atropelado, alguma coisa ruim. E você está no segurança da sua casa treinando forte mesmo, assim, né? Dá para simular o que você quiser com esse tipo de equipamento. Você pode colocar um treino específico lá, colocar para programar um intervalado, né? Então tem sido muito bom. Eu transpiro para caramba, costumo fazer treinos de até 50 minutos, uma hora no máximo. Eu acho muito mais entediante fazer bike no rolo do que corrida em esteira. Não sei porquê. Acho que a posição, não sei. Eu me divirto mais correndo na esteira, por incrível que pareça. E é isso. Mas sua para caramba. Não tem impacto. Recomendado pelo médico. Liberado pelo físio. É o que eu estou fazendo. Então vou fazer uma sessãozinha de treino para arrepiar agora. Suar. Hoje eu vou fazer meia hora em ritmo constante e pedalando forte. Pedalando num ritmo legal que já vou sentir as pernas quentes já no primeiro cinco minutos. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, qual que é o diferencial de você pedalar assim, ó? Então, basicamente, este bonequinho sou eu ali, ó. Se eu paro de pedalar aqui, parei aqui, ó. Ele vai perdendo força ali e ele vai parar também. Então aqui me traz todos os dados. Ele está conversando com os dados que são emitidos pelo sensor aqui. É um grande sensor de cadência e tudo. E, ó lá, ó. Volto a pedalar. Volto a pedalar aqui. Ele volta a pedalar lá. Né? Então é legal. Todas essas bicicletinhas que estão correndo são corredores pelo mundo. Você pode, eventualmente, combinar com um amigo de correr junto. Eu nunca fiz isso ainda. Mas tem me ajudado bastante nesse processo. É o que eu posso fazer. Eu morro de medo de ir para a rua. A fase, não é? Grandes coisas. Pro esporte. Eu morro de medo de ir para a rua e sofrer um acidente. Imagina? Estou sarando da lesão. Vem uma cacetada aí e me ferra mais. De outro jeito. Então, eu estou optando aqui por pedalar seguro e me manter em movimento. E, basicamente, o cerne desse vídeo hoje é o seguinte. Você tem que arrumar, arrumar alternativas e pode arrumar alternativas para se virar no período que você não está podendo fazer o seu esporte titular. É óbvio que eu preferi estar correndo. É óbvio que eu preferi até um treino de tiro hoje. Mas não posso por enquanto. E se eu ficar totalmente parado, ainda que fazendo fortalecimento, a volta vai ser muito mais penosa. Muito mais. Eu tive que ficar parado, acho que, 15 dias, sei lá, quando eu fiz vasectomia. Quando eu voltei, eu senti. Eu tive que ficar parado uns 10 dias com Covid. Quando eu voltei, eu senti. A gente está falando de períodos menores do que eu estou ficando agora. Com 70 dias já parado e ainda sem previsão. Eu tenho retorno no médico dia 21 só. Hoje é dia 5 do 3. Não, 8 do 3. Dia da mulher. Parabéns. Meninas. Então, nós estamos falando de mais duas semanas quase pra frente para o retorno. pra ele ver que caminho que nós vamos seguir. Então, isso aqui ajuda um pouco. Mestre Lu vive falando. Não há uma transferência significativa entre esportes. Você treinando bike, não necessariamente você vai ficar melhor na corrida. Atletas de teatro não ficam melhor na corrida quando começam a treinar bike. Porém, quando você melhora de forma geral a sua condição, cardio, peso, enfim, o seu condicionamento, é claro que melhora a sua vida como um todo. Quando eu comecei a fazer a bike de novo, e essa bike, ela esteve muito perto de ser vendida. Em dezembro. Foi Deus mesmo. Eu já falei, tem um cara que ficou ciscando, quase comprou. Se ele tivesse comprado, eu não tinha o que fazer agora. E esse aplicativo é um delírio, ó. O cara começa a pedalar debaixo da água, nos túneis. Mais fantasia que isso, só se tivesse uma simulação do sub-4 do Kiki e do Marcel. Mas também a tecnologia não chegou a tanto. Mas então, deu certo da bike não ser vendida. Eu consegui manter me movimentando. E graças a Deus eu tenho essa opção. Porque não tem bike na academia que o Luciano montou pra nós, tá? Parabéns, Lu. Então é isso. Sempre busque uma alternativa. Seja através de exercícios aeróbicos que você pode fazer na sua casa. Seja através de algo que você goste. Seja indo na academia, fazendo elíptico. Que o médico liberar e te manter em movimento para o estrago não ser tão grande quando você voltar. E fortalecer. Eu estou fortalecendo como eu nunca fortaleci. Com intensidade. Indo, encarando aquilo como um remédio. E como um remédio... Como um remédio que trata. E como um remédio que previne. Já falei mil vezes. Não quero virar o embaixador agora do fortalecimento para corredores. Mas assim. Tem que tirar uma lição quando a gente se ferra. E a minha foi essa. Se eu não me lesionasse, eu nunca pararia para fazer o que eu estou fazendo agora. Então, já serviu. Se essa lesão ficar por mais um mês ou cinco, ela já me trouxe isso de positivo. E eu tenho, sou obrigado a ver a metade do copo cheio nessa equação aí. Beleza? É isso, amiguinhos e amiguinhas. Fortaleçam. Já lesionou? Façam atividade para se manter em movimento no período que você não pode correr. A volta vai ser muito melhor. E você vai voltar. Amadores sempre voltam. Não há uma lesão que vai conseguir te tirar do esporte. Você precisa ficar só um tempo no estaleiro. Não desanime. Embora eu já tenha falado aqui que a gente tenha oscilações de humor. Mas não desanime. Persevere que no final vai dar certo. É isso. Beijo nas crenças. Jesus no coração. Tchau.